Eu vou usar aqui um 5-3-2 Pra chamar o meu adversário um exemplo Pra abrir o cara, tá ligado? Abrir a tática do cara, tá ligado? Vamos lá Eu acredito que até a derrota E a gente pega essas moedas aí, rapaziada Moda aleatório, tá ligado? Eu ia gostar tanto que quando eu pegasse o moda aleatório E me tesse pago E online, velho Nossa senhora, como que eu ia gostar, cara? Eu ia gostar demais, da coisa Olha lá, olha lá, olha lá Olha lá, olha lá o carente Olha o carente querendo atenção Olha lá, vai, volta pro goleiro, porra Ai, idiota Volta pro goleiro, cara Ai, que bicho idiota, né, mano? Como tem idiota nisso, né, cara? Ai, meu pai do céu O cara tá achando que tá abalando, tá ligado? Sai, bora, mano O maior mito de todos se chama O maior mito da história das lives Se chama de tão pé de mesa, rapaz Agora se você quiser, rapaz Pode retrancar Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá Olha lá Olha lá a tática do idiota, olha lá Ai, meu Deus, vocês são muito idiotas, rapaz Na moral, velho Joga na moral, rapaz Não consegue jogar na moral, não, né, cara? Esse é o defeito de vocês Não conseguir jogar na moral, cara Olha lá, olha lá, rapaz Colocou a tática 53 de espírito de equipe E é pura mentira Joga com a 99, você tá ligado? Comunidade de peso é doentia, né, mano? Olha lá Voltou lá Voltou pra 4-2-1-3 Ai, meu Deus do céu, velho Vocês são patéticos demais, cara Não tem nada Bora O vírus não agiu Não consegue jogar na moral Nem fuguero, né, cara? Não consegue, né? Mano, você não vai dar esse pênalti nem fudendo Nem fudendo você vai dar esse pênalti Mano, nem fudendo, velho Ai, meu Deus do céu Nem fudendo você vai dar esse pênalti, tá ligado? Sabe, eu sabia que ele ia fazer isso Eu ia ficar no meio Pra quem tem que meia, cara? Só ter ficado no meio, cara Dei muito mole agora Só um idiota jogando isque Ah, mano, o que que foi? O que que foi? Você deu o pênalti lá em cima Não foi porra nenhuma agora, rapaz Só roubei a bola Ah, piada do caralho, rapaz Que piada do caralho, rapaz 15 minutos já está Só um idiota jogando isque Você tá atrasando meu lado pra caralho Vindo a comunidade pesa Como tem idiota nessa comunidade, rapa Não tem idiota jogando isso, cara Vai Vai, ó, dói Chegou na bola, tá Ah, mano, na porra, mano Caramba, olha esses caras, velho O cara monta o puto do time desse pra quê, cara? Ai, que idiota, que boçal, tá ligado? Que boçal, mano, sério Eu dei mole, mano, o pênalti ele era pra pegar Eu sabia que o trouxa ele tá cavadinho, tá ligado? Ai, levanta do goleira Ai, ai, meu Deus do céu Tá atrasando meu lado pra caralho, velho Ai, ai Fica aí, cara, é Uhum Você tá achando que eu tô preocupado, cara Ai, ai, meu Deus do céu Olha a comunidade pesa, velho Isso aí é os caras que combinam o resultado, tá, velho Pra quem não sabe aí, esses são os caras, tá, velho Ah, que o outro lá tava falando que o Open tem que voltar a ter É, mata-mata é a porra toda, tá ligado? Meu Deus do céu Olha o nível aí, cara Olha o nível, cara Olha o nível disso aí É, pode pegar aí Eu vou pedir até pro Wesley ou o Fabião pegar isso aí Eu vou colocar na comunidade aí, cara Eu vou mostrar as estéticas desse doente aí, tá ligado? Vou mostrar pra todo mundo ver, cara Eu não vou colocar meu time pra correr igual um idiota não Pra não cansar meu time Segundo tempo nós vamos pra cima, tá ligado? Deixa aí no primeiro tempo ele fazer a graça dele Ai, a comunidade pesa é patética, rapá Patética demais Patética demais, cara O foda é achar que sabe jogar, tá ligado? Eu vou pro bari da Gaon Ah, a intenção de f... Porra aí, filho da puta Achei que você vai fazer graça? Faz graça aí, pô Achei que você vai fazer graça aqui, ó Não faz de graça aqui não, mano Tomar é varada, rapá Ah, a luela do caralho É a luela do caralho Fabian Luiz Pejol Ai, vai pro caralho! Vai pra rede, porra Fica todo... Tranquilo Vai pra rede, rapá Vai pra rede, rapá Todo mundo vai ver essa merda aí, rapá Aí vocês tão preocupados em redes sociais que vai acabar com o PES aí, ó Tem que acabar mesmo, porra Não quer que cobre ainda aí, ó Cobrar essa merda mesmo Tá dando sorte que ainda vai deixar a PSN de graça pra vocês, mano Não tinha nem que ter Viada demais, rapaz Isso aqui é a conta culta, rapaziada A conta do pareamento, tá Isso aqui é a famosa conta do pareamento, tá Isso aqui é a famosa conta do pareamento É papo Mas não vai dar não, né Não vai dar falta do beleirinho não, né Mas o meu se deu o pênalti pro cara, né Dá uma olhada Fiz a capa, pô Aí, dá uma olhada Não vai dar falta do beleirinho não, né Não vai dar falta do beleirinho não, não vai dar falta do beleirinho não Não vai dar falta de coisa Não vai dar falta do beleirinho não, não vai dar falta do beleirinho não É, pois é, então A capa não ficou maneira não? Não, cara, que capa, mano Tá doidão, tô jogando aqui Eu vou encontrar um gaioleno aqui, Rafa Pelo amor de Deus, me ajuda aí, mano Tá ajudando, velho É que eu entendi outra coisa. Tô tentando concentrar, cara. Tô tentando concentrar aqui, pô. Tarei que eu olhar, pô. Foi mal, cara. Foi. Outro pênalti aí, pô. Ajuda o cara aí, pô. Fica a puta aí, pô. O cara cacaneando. Só que aí vai ter babaca que vai chegar e falar não, mano. Não, isso aqui vai pôar, pô. Isso aqui vai virar vídeo, pô. Isso aqui vai virar vídeo. Isso aqui vai virar vídeo. O Wesley ou o Fabião vai editar isso aqui pra mim. Mas é vídeo completo, sem cortes. Não vai ter cortes, não, mano. Isso aqui vai pôar, pô. Isso aqui vai pôar. Isso aqui com certeza vai pôar, cara. Isso aqui necessita ir pôar. Isso aqui necessita ir pôar. Isso aqui não é um qualquer um, não, cara. Isso aqui é um cara que sabe jogar o jogo, tá? Isso aqui é uma pessoa que sabe jogar o jogo com uma conta secundária. Não é com conta principal, não, tá? Isso aqui é um cara que sabe jogar o joguinho, mano. Não, Paulo. Isso aqui vai pôar, pô. Vídeo completo. Isso aqui vai pôar vídeo completo, pô. Fica tranquilo aí, rapaziada. Ele vai pôar vídeo completo, sem pôr. Isso aqui é vídeo completo que vai pôar. Isso aqui é vídeo completo que vai pôar, tá? Vai vídeo completo pôar tranquilamente, meu parceiro. Isso aqui é vídeo completo que vai pôar. Vai ficar só assim, não, mano. Pode ter certeza disso aqui. Não adianta vir aqui pagar de coitadinho ou de inocente e querer defender, não. Não vai ver essa merda aí. Todo mundo vai ver isso aí. Eu não tô preocupado com o resultado, não, cara. Porque, se eu não me engano, acho que até a derrota eu pego aqui as... As moedas, tá, rapaziada? Então até a derrota aqui eu pego as moedas, tá ligado? Então não muda nada pra mim isso aqui, cara. Não muda nada pra mim. Ai, ai, pra mim não muda em absolutamente nada, meu parceiro. Não muda nada, nada, nada mesmo, mano. Sabe? Dessa merda aí, mano. A suposta não sabe nem jogar. Só sabe fazer isso aí, proteção de bola. O cara do que cê tá aqui não sabe nem jogar, mano. Não sabe nem pra que que monta a time. Não sabe pra que que gasta dinheiro pra montar a time pra jogar esse jogo. Sabe? Só tem que entender. Sabe nem jogar. Pra que que entra pra jogar o joguinho? É saber só isso. Pra que que entra pra jogar o joguinho? Não é isso. Não é isso. Não é isso. Ah, subiu a barrinha, seu bicho. Subiu né mano Subiu né nojento Agora você subiu a barrinha né Né câncer Agora tu subiu a barrinha né câncer Subiu né câncer Ah subiu né Agora subiu né rapaz Engraçado pra caralho né mano Subiu né Legal cara Vocês são patéticos Verdade patética do caralho Calma aí trouxa Mexe aí porra Mexe caralho Mexe câncer Tryhide aí filho da puta Volta no goleiro lá caralho Toca no goleiro filho da puta Puxa o cabo covarde do caralho Puxa o cabo que fica mais bonito pra você Zeruela do caralho Puxa o cabo que fica mais bonito pra você rapaz Fraco do caralho Fraco é o que você é rapaz Fraco rapaz Fraco Vai virar vídeo parceiro Não adianta pausar pra ver o que tá rolando a live não Tu já virou vídeo já rapaz Né tá achando que não tava no youtube não né Tava em off né Vou ganhar lá porque tá em off Mas vai virar vídeo rapaz Todo mundo viu aí ó Trouxa do caralho Acha que sabe jogar porra Tomaram o cu rapaz Vocês são patéticos rapaz Patéticos São patéticos Muito patéticos Maruco Fraco de merda do caralho É troca as setas aí ó Perdeu no curso foi Usa o R3 pra mudar a seta aí caralho Tomaram o cu rapaz Gameplay patética de bosta do caralho rapaz Aprenda é jogar primeiro mano Sabe jogar não meu irmão Tu é fraco rapaz Ó legrão Arranca porra o filho dessa porra Vai filho da puta Caça o goleiro agora pra tocar lá atrás lá caralho Caça caralho Bombada de fraco do caralho Vocês são fraco rapaz Vai fraco Tu é fraco rapaz Fraco rapaz Não vem me de gameplay não Tu é fraco rapaz Valeu The Live Brasil Olha pela Ninja Grill aí Bruxa do caralho Pausa mais aí porra Tenta derrubar essa merda aí agora Tá passando vergonha meu irmão Tá passando vergonha meu irmão Muito fraquinho velho Gameplay muito baixa velho Pagou o custo foi Pagou o custo foi Pagou o custo foi Valeu The Live Brasil Tamo junto aí Obrigado aí pela Pela Ninja Guinea aí Tamo junto Fraquinho demais rapaz Toma aí Toma aí Ainda põe no cola ainda Com dozinha na trave Pagou o custo foi Mais rapaz Ai que dózinha Ai que pena Ai que dózinha Ai meu Deus do céu Ai que dó Ai que dó Ai que dó Cara Eu tô pegando esse lixo Que não sabe nem jogar Rapaz Não sabe nem sair de uma retranca Esse lixo Ai meu Deus do céu Eu vou bater Eu vou bater no oi Ai Ué Essa é doida O Hudson É bugadaço É doida Bugadaço Ai meu Deus Que delícia Joga no grupinho Porra Vou ganhar lá Vai virar vídeo Mesmo assim Cusão do caralho Mesmo se você ganhasse Tu ia virar vídeo Seu câncer do caralho Seu nojento Nojento de merda Do caralho É isso que vocês são Rapaz Corja do caralho Rapaz Não vai fazer não Vai ficar tranquilo Vai fazer não Ih ó Vou bater pro goleirão Ó Olha o Henderson Olha o Henderson Olha o estilo Opa Uli 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 Ih Ih Quase era no Uli É agora no Uli Opa Uli Não Caputinho Pass Ai cara Vai tocar pro Cuiãozão Haaland O cara pegou de Haaland Ah eu pegou com Haaland É Vou tra-raidar com o Haaland Haaland Vou tra-raidar com o meu Haaland Espanhol O meu Haaland vai deitar nesse trouxa no segundo tempo Vou segurar o jogo Depois eu pôr o Haaland pra decidir Tá aí o seu Haaland decidindo aí Pau no cu do caralho Hã Ó Toma essa do oi aí ó Bora oi Bora oi Vai no cu dele No cu dele oi No cu dele oi Bora Vamos porra Frank Lampa É o nome dele rapaz Fraco rapaz Fraco demais amigo Fraco demais amigo Muito fraquinho amigo Muito fraquinho amigo Toma aí Fraco demais Fraco demais Que delícia hein Ó Sente o replayzão aí vai Dando um carrinho no vento aí O que aconteceu 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 aí Tinha que ser debaixo das pedras Do Nacho hein Eu vou pro bari da Gaio Ah Na intenção de F*** Não sei se eu peço o Fabião Pra editar esse vídeo Ou se eu peço o Wesley Pra editar esse vídeo né cara Eu acho que o Fabião Consegue pra amanhã Pra colocar amanhã aí O Wesley já tinha um vídeo Pra amanhã né cara Legal hein rapaz Legal hein rapaz Fala aí Fala aí rapaz Que delícia hein rapaz Joga muito hein cara Joga muito hein cara Porra Tudo no Proteção de bola No manual Pênaltizinho de cavadinha Já chegou achando Que ia tumultuar Botando bola Pra goleiro Gaiolando E aí cara E agora Ficou feio hein cara Ficou feio hein cara Vai virar vídeo É o Wesley Wesley pra zoar Ah então vai ser o Wesley então Só que aí não vai pro amanhã né Só vai pro a semana que vem né Só vai pro a semana que vem Isso Olha o golaço de torres Ah ah Comemorando Apertou comemoração E a porra toda Toma essa aí pra você Essa alavancada aí ó Legal hein rapaz Legal você hein cara Rafa já pode até pensar aí Numa capa Numa capa pra gaiola E a porra toda né cara Tem que pensar velho Tem que pensar numa capa Com uma gaiola Bem linda né cara Gaiola das popozudas Né cara Gaiola das contas secundárias Né mano Podia ter um título assim né Que legal hein Deixa eu olhar aqui O lado do Rafa Que ele manda lá Caralho rapaz Caralho Que capa é essa Passeio Manda pro Manda pro Fabião Que isso Caralho Que capa Meu paciente Sensacional Legal hein rapaz Jogar muito você Jogar muito você A mexida com o goleiro Foi a melhor Olha lá O azar que você mexeu Não perde um bugador Que delícia Que delícia Gaiola dos contacu Da hora Colocar contacu Ninguém vai entender Com o cara Boa ideia Boa ideia Boa ideia Boa ideia Gaiola dos contacu Boa ideia Bem pensado Não tinha pensado disso não Mas bem pensado mesmo Mas muito bem pensado É rapaziada Então é isso aí O nome do jogo Foi o Ken Vai ter a capa da zoeira Vou falar pro Rafa Vai lá Rafa Capa da zoeira Esculacha mesmo Bom Dá uma olhada aqui Rapaziada Vamos ver as stats Do pro play Do pro play Do curso Deve estar lá Na live do youtube Deve estar lá Na live do youtube Falando Vou caçar esse cara Onde é que ele estiver Quando ele estiver Dentro do my club Eu vou caçar esse cara Né Vamos lá Tá aí rapaziada Tá aí Wesley A galera escolheu você Pra editar o vídeo Aí ó Vamos lá né cara Vamos dar uma olhada aqui Vamos lá no perfil dele primeiro Qual o perfil dele né Qual o perfil dele Perfil de amigos Que ele tem né cara Né 40 amigos cara Vamos ver os amigos em comum Que ele tem aqui né cara Carne de pescoço Vamos ver todo mundo Vamos ver os amigos dele né cara A pá de amigo que ele tem Vamos lá né Chapéu Carne de pescoço Quem mais Jotaki Hum Black Quem mais Itz Menezes Quem mais Ferdinando É Cabo Jeff PMMG Quem mais Canabre Gato Preto Quem mais Vamos ver se aparece Algum amiguinho conhecido Aqui né galera Vamos ver lá Denis Costa Quem mais Vamos ver Vamos ver Né É Mapa RX RDG Quem mais Lemus Gol Quem mais Vamos ver Janderson Stifle Quem mais Leandro Gabriel Pinheiro Quem mais João Paulo Game PKT Quem mais Vamos ver Alisson Braga Alisson Braga Quem mais Jacaré Light Quem mais Quem mais Seus seguidores aí Seus seguidores Seus amigãos aí Né velho Vamos ver os amigos Em comum Né cara Brasil Brasileiro Né Que legal Rapaz Pera aí Detalhe do usuário Vamos ver aqui Vamos ver Valeu Cleiton Tamo junto Mano Aí Bora lá 466 partidas 209 vitórias 85 empates 172 derrotas Bora lá Quebra Canela É Quebra Canela São Paulo Né cara Ah tá bom 900 partidas 691 pontos Que legal né Conta cu também Tá lá ó 389 394 Conta cu é É a conta que dá as pontuações Lá no matchday Vira homem Vira homem rapaz Vira homem rapaz Fala sério rapaz Vamos trabalhar Cleiton Vamos trabalhar Tá aí rapaziada Uma vitória É Deu 3083 pontos Porque eu tomei só um gol né Então tá aí As moedas chegou mano Temos dois joguinhos Né Duas vitórias Aí essa aqui tem um peso Bem positivo né cara Porque foi contra o Zé Ruela Que entrou pra avacalhar o bagulho Pra avacalhar o trampo Tá ligado E tomou no fim Tá ligado Mas vai virar vídeo Vai virar vídeo sim Vai virar vídeo sim Vai virar vídeo sim Vai viralizar isso aí Vou mandar aí pro Wesley O Wesley que cuida disso aí agora Seca o Wesley aí Tá ligado Então tá aí mano Foi com esse timaço aqui Com esse timaço Com esse timaço aqui da Inglaterra Que a gente Abriu esse babaca Por isso que eu falo cara Se fosse com um time mais fraco Nunca que eu conseguiria Tirar esse resultado desse cara Nunca se fosse um time mais fraco Tá ligado Se fosse um time fraco Jamais eu ia conseguir Ganhar ou até empatar Com esse cara Não daria Não daria rapaziada Infelizmente não daria Só deu por conta desse time aí Por ser esse time velho É um time forte É um time que o vacilo Você viu que os vacilos que ele deu O time foi pra dentro dele Tá ligado E arregaçou ele Tá ligado Então é isso aí mano Vamos lá O cara acabou Acabou Pagou de diversão no jogo Sabe Ninguém quer mais se divertir na parada As pessoas só querem atrapalhar Tá ligado Atrapalhar tudo Deus me livre Você é boi Per ling resistance Você é boi Tendo Pagou Tenda Tchau.